Música Das nascentes do São Francisco, nosso greto em Romaria Clamando pela justiça em favor da natureza Nossa água... Muito bem amigos, a hora certa são 9 horas mais 53 minutos A gente dá um bom dia pra você que nos acompanha Pra você que nos acompanha também, agora pelo Facebook Pessoal que tá nos ouvindo no rádio, gente Vai lá na sua página do Facebook, vai lá, acha a gente lá, tá? Rádio Tropical Digital, facebook.com barra Rádio Tropical Digital Estamos aqui na Benedito Valadares, ao vivo com o nosso estúdio ao vivo Nós estamos recebendo um convidado aqui especial Que é o nosso querido Frei Gilvander Que tá participando aí, tá à frente da 21ª Romaria Das águas da terra de Minas Gerais E vai acontecer esse evento maravilhoso Bom dia Frei! Bom dia, grande Graziano Bom dia, ouvintes da querida Rádio Tropical FM Que beleza estar de volta aqui, meu irmão Que maravilha! E hoje, Frei, recebendo você de uma forma especial aqui no nosso estúdio itinerante No nosso estúdio Vitrine Exatamente, rapaz, ficou lindo, que maravilha Uma rádio itinerante E você falou que pode ir pra qualquer lugar do mundo e transmitir ao vivo, né? Ao vivo, meu amigo Inclusive pela internet Pela internet e também pelo rádio, isso é muito bacana Bom dia, Frei! Que trem bom danado! Ó, atenção você que tá nos acompanhando aí Você tá assistindo, dá um tchauzinho aqui, Frei, dá um tchauzinho Olá! Pra galera Um abração pra galera da internet, também do Facebook aí, ó Isso mesmo! Quando eu era criança não tinha esse trem não, Frei! O negócio tá bom, não tá? Uai, senhor! Gente, pra quem não conhece, Frei Gilvander É uma pessoa incrível Que transmite realmente, assim, uma alegria muito grande pra gente E tá à frente desse projeto Fala um pouquinho sobre essa romaria que vai acontecer nesse domingo aqui em Lagoa, Frei Exatamente, Graziano Nós queremos aqui renovar o convite com muito amor No próximo domingo, agora, dia 16 de setembro de 2018 Aqui na querida cidade de Lagoa da Prata De Osses de Luz Aqui na região centro-oeste do estado de Minas Gerais Nós estaremos com muita alegria Realizando aqui a vigésima primeira romaria das águas e da terra do estado de Minas Gerais Venham participar conosco Vai ser de oito da manhã até as duas da tarde A concentração inicial será ao lado da igreja de São Francisco Aqui em Lagoa da Prata Onde das sete às oito e meia da manhã Estará chegando caravanas de romeiros e romeiras da mãe terra e da irmã água De várias cidades do querido estado de Minas Gerais E vão ser acolhidas carinhosamente com um café comunitário E depois pontualmente às nove da manhã Daremos a abertura oficial da vigésima primeira romaria das águas da terra Com a presença do anfitrião maior nosso bispo Dom José Aristeu Bispo aqui da Diocese de Luz Uma presença de representação de comunidades aqui E aí faremos uma caminhada ecológica até a praça dos trabalhadores A praça de eventos Aqui ao lado da famosa praia da cidade de Lagoa da Prata É a nossa vigésima primeira romaria É a primeira vez que acontece essa romaria das águas da terra Aqui na Diocese de Luz Precisamente aqui em Lagoa da Prata A nossa romaria tem como tema Das nascentes do rio São Francisco As terras da justiça E tem como lema Cuidando da mãe terra e da irmã água Por que e para que Graziano, estamos fazendo anualmente uma romaria das águas da terra Fazer romaria É ir para um lugar sagrado Quem é devoto, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida Vai para a Aparecida do Norte Quem é devoto do Bom Jesus da Lapa Vai para o Santuário do Bom Jesus da Lapa na Bahia E nós, em Minas Gerais, da Comissão Pastoral da Terra Junto com as dioceses, com as pastorais sociais Junto com a Cáritas Com as comunidades eclesiais de básico Com pessoas de boa vontade Inclusive de outras igrejas Fazemos anualmente a romaria das águas da terra Porque nós queremos trabalhar a convicção Que a terra e a água não podem continuar sendo mercadorias Não podem continuar sendo coisa de negócio A terra é mãe, a terra é sagrada A terra é nossa única casa comum Está nos alertando nosso querido Papa Francisco E a água não é uma mercadoria Não pode continuar sendo privatizada Sendo usada e abusada O processo de secamento das nascentes A água é irmã Já dizia São Francisco de Assis há 800 anos O Espírito de Deus está nas águas Então, a romaria das águas da terra É para chamar todas as pessoas Da igreja católica De outras igrejas também Todas as forças vivas da sociedade Para a gente fortalecer esse mutirão Em defesa da vida Da dignidade humana E da dignidade da mãe terra Da irmã água De todos os animais Dos biomas Das matas Do cerrado Todos os seres vivos Que maravilha E vamos lembrar, Frei Que no sábado acontece uma noite cultural também Exatamente Dia 15 Na véspera da vigésima Primeira romaria das aves da terra Nós vamos ter a alegria De participar aqui De uma noite cultural Será na praça Escongadeiros Aqui na querida cidade Lágua da Prata Das 7 da noite Às 10 da noite Uma apresentação De curia de reis Artistas aqui Da região Terá também a participação Do cantor e compositor João Bento Do cantor e compositor Farinhada Que vem lá da zona Da mata de Minas Gerais E teremos também a alegria De ter a participação E a apresentação Do cantor e compositor Carlos Farias Que é lá do Vale de Quitionha Mora em Belo Horizonte Já tem quase 10 CDs Já gravado Uma maravilha Isso se tudo Motivando e organizando Estamos também Graziano Importante recordar Estamos realizando Uma semana de missões Nas 11 comunidades Aqui da paróquia de São Francisco Mais de 50 missionários E missionárias Visitando as famílias De casa em casa Fazendo reuniões Celebrações Nós fizemos uma cartilha Com sete encontros Roteiros de reflexão Para ajudar as pessoas E as comunidades A ver qual a nossa responsabilidade Como seres humanos Como pessoas Que tem fé em Jesus Cristo Diante dos atuais problemas Diante da dizimação E desertificação Que está acontecendo Diante do uso Exagerado de agrotóxicos Diante da volúpia De mineradoras Que estão querendo minerar Inclusive dentro do parque Da Serra da Canastra Onde tem A maior jazida De diamante Do Brasil Como nós Podemos E devemos Viver a nossa fé cristã Sendo de fato Luz do mundo Sal na comida E fermento da massa Que maravilha Então Frei A gente quer convidar todos Neste domingo A concentração Será lá na igreja São Francisco Às sete horas da manhã Convidar todo mundo Vai ter um café da manhã Comunitário lá também Está sendo oferecido Pelas comunidades aqui Gratuitamente Sendo feito com muito amor E depois dessa concentração Lá da acolhida Teremos também Um acompanhamento De um trio elétrico Um caminhão de som E aí nós vamos começar Essa caminhada ecológica Da igreja de São Francisco Aqui em Lagoa da Prata Saindo pontualmente Às nove da manhã Até a praça de eventos A praça dos trabalhadores Lá na famosa praia Aqui da cidade E aí será uma caminhada ecológica Mas uma caminhada celebrativa Então vamos cantando músicas Que nos encantam E que alimentam o nosso espírito E também refletindo Rezando e orando E chegando lá na praça de eventos Onde já estará o palco Organizado Vamos dar sequência A celebração da missa A partir do anúncio do Evangelho E aí sobre a presidência Do bispo Dom José Aristeu Também com a presença Do bispo Dom Mauro Morelli O bispo emérito Que está morando em São Roque de Minas Sendo missionário na Serra da Canastra E aí com os padres As freiras O povo Romeiro da Mãe Terra Que vem de caravana De vários lugares De Belo Horizonte Do Vale do Aço De Governador Valadares E tudo E das cidades aqui Da Diocese de Luz Tenho certeza Graziano Que será um dia histórico Inesquecível Para a Lagoa da Prata E para toda a Diocese de Luz Aqui na querida região Centro-Oeste De Minas Gerais Maravilha Eu quero saber o seguinte Frei, para a gente encerrar Aqui sua participação Eu quero saber Se o senhor foi bem acolhido Pela nossa população Fala aqui Porque o pessoal Está te assistindo agora Meu irmão Graziano Eu já estou com vontade De ficar morando aqui Que maravilha O senhor foi bem acolhido Não é Frei? Oh meu irmão Agradeço de coração Serei eternamente grato Pela acolhida Que estamos recebendo aqui Pelas pessoas Pelas comunidades aqui Da paróquia de São Francisco Das 11 comunidades Essa semana Estar aqui Eu que já estou Desde dezembro Vindo todo mês aqui Fizemos 3 romarias Em Arcos Em Formiga E lá Em São Roque de Minas Brigadão de coração Não percam Venham participar Da 21ª Romaria Das Águas da Terra Dia 16 de setembro De 2018 Domingo Aqui em Lagoa da Prata A partir das 7 e meia Ou 8 da manhã Começando Ali Na igreja De São Francisco Será uma maravilha Não percam Obrigado Frei Pela sua presença E que Deus continue Abençoando o senhor E parabéns Por esse trabalho Por essa missão Que o senhor leva aí Para todo o nosso estado De Minas Gerais Para todo o Brasil Realmente Mostrando a importância Da água e da terra Para a gente realmente Tomarmos consciência Da preservação Da nossa natureza Muito obrigado Frei Graziano Muito obrigado Meu irmão Pelo seu apoio Pelo espaço Que a querida Rádio Tropical Está abrindo aqui Para toda a equipe De organização Da 21ª Romaria Das Águas da Terra Que a luz E a força divina Continue te inspirando Graziano E que Deus continue Abençoando todos os ouvintes E todo mundo Que nos acompanha Também por um trem Chamado Facebook Isso mesmo Frei obrigado Nossa água e nossa terra Viraram mercadoria Com fé estamos lutando Pra fazer sua defesa São Francisco O Rio e o Santo Rogai a Deus por nós São Francisco O Rio e o Santo Rogai a Deus por nós Das nascentes do São Francisco Nosso grito em Romaria Clamando pela justiça Em favor da natureza Nossa água e nossa terra Viraram mercadoria Com fé estamos lutando Pra fazer sua defesa